Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. Segundo informações de familiares, o caminhoneiro tapense Luiz Edmilson Meirelles Gonçalves, conhecido como Catiça, foi assaltado em São Paulo e está desaparecido. Informações iniciais indicam que o caminhoneiro estaria em um posto de combustíveis, local onde ele havia feito sua última postagem em uma rede social. Através de um sistema de rastreamento, o caminhão Volvo de placas IUD 9854 que transportava a bobina foi encontrado intacto próximo a marginal Tietê, ainda no estado de São Paulo. Informações podem ser repassadas para a Polícia Civil pelo telefone 197 ou para a nossa redação pelo telefone 519-9930-3734.